Música Boa noite galera Pessoal é que curte o Dicas de Pescas, tudo bem? Eu sou o Rivaldo Ribas, para quem não me conhece Eu vou fazer aqui um chicote para pesca de praia ou para pesca de fundo Então vamos lá Você vai precisar de mais ou menos 1 metro, 1 metro e meio de linha Monofilamento 0,35mm, 0,40mm Eu escolhi a cor vermelha Aqui, para ver direitinho A luz hoje não está ajudando, vou pedir perdão mais uma vez A vermelha, porque parece que... parece não, né? Mas estudos já estão dizendo que a linha da coloração vermelha é mais invisível na água Dois giradores Dois giradores Anzol Chinu Aí você vai escolher o tamanho, tá? Porque vai se depender do seu tipo de pesca Tá? Um azol Chinu Um snap Também o tamanho vai variar E a chumbada Aí você vai escolher a chumbada ou a triângulo Dependendo da correnteza E o peso também vai variar do tipo da pescaria Que você vai fazer Ou o estilo oliva, tá? Também pesos e medidas dependendo da maré Então vamos começar pelo chicote Bom, o chicote é o seguinte Separei mais ou menos 1 metro e meio Porque a gente vai usar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Então, aqui abaixo Você separe Vamos começar aqui por uma das pontas, né? Mais ou menos Você tira aí uns dois palmos E segura Tá? Aí a primeira dúvida do pessoal Pô, como é que você faz o trançado? Porque eu gosto de usar o trançado, tá gente? Pera aí Porque ele fica muito mais resistente E ajuda na troca do anzol Caso o anzol esteja muito grande Ou muito pequeno, tá? Então, eu separei dois palmos Peguei mais ou menos Uma mão junto a outra, tá? Vou colocar bem aqui assim E você, com a ponta dos dedos Um dedo vai e o outro vem, tá? Então essa é a primeira explicação que eu não dei Como é que você faz para trançar Então você pega aqui, ó Um dedo vai e o outro vem E ele vai se unindo, tá? Ele vai ficando justo E você vai continuando o tamanho Que você vai precisar Estou tentando sair da sombra Mas está meio difícil Ó, vou colocar aqui embaixo Deixa eu dar uma limpada aqui Para vocês tentarem ver Olha só Sai do zoom Ó Um dedo vai e o outro vem E ele vai virando um macarrãozinho Certo? E você vai esticando Mais ou menos Eu gosto de deixar uns quatro dedos Como é que eu sei disso? Eu vou fazendo Aqui assim, ó Tá? E dou uma medida Pode ver que eu deixei um pouquinho a mais Está com tipo uns cinco dedos Porque eu vou fazer um nó Então o que eu faço? Quando eu chego nessa parte Que eu terminei o macarrão Aqui assim, né? O trançadinho dele Eu pego Faço Dou uma volta por cima Dou uma volta por cima Seguro E dou uma volta por baixo Tá? E Coloco por dentro Ok? Vai fazer um oito Olha só Vocês sabem que eu não estou certinho Quando eu faço esse oito aqui Tá? E Puxo Dou uma lubrificada de final E travo Certo? Esse é o meu primeiro chicote Ó aqui Minha primeira pernada Tá? Já está pronta Começo a trançar minha pernada Até eu ficar no tamanho que eu quero Ok? Por que essa distância? Porque um engata no outro Assim Pronto Mesmo tamanho Mesma coisa Seguro Seguro Uma volta por cima Outra por baixo Tá? Coloco No círculo Fez o oito Ajusto Puxo Lubrifico E travo Pronto Segunda pernada Pronto Por que que eu falo um metro e meio? Porque é o seguinte gente É No caso Se vocês não quiser fazer de três Você pode fazer de quatro De cinco E no final Você corta o excesso Não tem problema nenhum Vou fazer mais uma terceira Eu gosto de usar três Tá gente? Aqui Meço novamente E começo a fazer a trançada Não tem segredo nenhum Tá? Faço no tamanho Aperto bem Pra ele ficar bem firme Fiz Tudo de novo Uma volta por cima Segura Uma volta por baixo Coloca no meio Puxa Ajusta Lubrifica E amarra Pronto Três pernadas Uma Duas E três Tá? Logicamente sobrou um tanto Bom Que eu podia colocar mais duas pernadas Tranquilamente Só que eu não quero Aí na primeira extremidade O que que eu faço? Eu pego Um numa outra Tá? Simples Só Deixa eu ajustar de novo Encosto uma na outra Tá? Aqui assim E faço o mesmo nó Que eu fiz Sem trançar Tá? Uma volta por cima Outra por baixo Certo? E Passo no meio Aí eu pego Puxo Ó Passei Tá? Agora eu puxo Lubrifica E dá um tranco maior Certo? Na outra extremidade A mesma coisa Vou cortar o excesso Que eu não vou utilizar Pego um tanto bom Dá uma volta aqui Ó Bonitinho Uma volta por cima Outra por baixo E passa No meio Fez o oito Lubrifica E puxa Tá? Vai ficar um laço Que não escapa Certo? Bom O que que eu vou fazer Nessas partes? Um Dos giradores Que está livre Em qualquer uma das extremidades Você vai colocar Então como é que você coloca? Mais um detalhe Que eu vou agitar agora Você vai pegar Vai dobrar um pouquinho A pontinha Dessa extremidade Que você fez Vai passar Por dentro do olhar O girador Correto? E vai passar Pela outra extremidade Assim Ó Vai pegar E vai passar Pela outra extremidade Aí você vai puxar Aqui Ajeitar ele certinho E ele vai ficar Amarrado No girador Tá? Sem esforço nenhum Aí aqui Você vai vir Com a sua linha Do líder Com o snap Tá? E aqui Já essa parte Você já pode trocar No caso O chicote Toda vez que você já deixa pronto Pra troca Você vai abrir aqui Ó O seu girador Com alicate Ó Já deu Vai colocar o girador dentro Da parte menor Certo? E vai fechar Novamente Travado, né? Ó Travou Tá travado Aí você vai pegar Outra parte Você vai abrir E vai Bom Depois de colocado Lógico, né? Você vai colocar Primeiro aqui Ó Pega aqui a linha Pega aqui a linha Vai passar Por dentro O seu girador Certo? Aí como aqui É grande Você passa Por dentro Sem problema nenhum Tá? Passou Tal, tal, tal Chega aqui Ó Puxa Ó Tá? Você amarrou O seu girador No seu chicote Aí aqui Você com Qualquer um Você vai escolher Qual chubara Que você vai usar Vai prender Então ele vai ficar Bem livre Tá? Vai ficar bem livre Tanto a chubada Como o chicote Inteiro Vai girar Facinho Tá? Deixa eu tirar aqui Para não atrapalhar Agora Agora mais um detalhe Que eu fiquei Explicar Na outra aula O anzol Gente Como é que se coloca O anzol Eu expliquei Na outra aula Do modo errado Porque eu estava fazendo Correndo E não me atentei Eu ensinei Colocar pela frente Tá? Aliás Colocar por trás Aqui por trás Entrando pelo olhão Por trás E saindo aqui Pela frente É menos eficiente O ideal É você entrar Com ele Pela frente Aqui Você vai dobrar A pontinha Vai dobrar A pontinha Aqui desse chicote Que você fez Porque ela vai ficar Com o olhinho Vai dobrar A pontinha Aqui pela frente Certo? E vai passar Por trás Ó Você vai correr Ela todinha Aqui ó Pá 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 E vai encaixar Ela assim Na ponta Do anzol Aqui Na pontinha Do anzol Por dentro Ela vai correr Por trás Aqui ó Certo? E você vai puxar Vai ficar Mais fisgador Tá vendo? Já coloquei um Vou colocar Mais o outro Pra vocês Verem Aqui do meio Aqui ó Né? Vai pegar De frente Ó Fisga Pro olhar Vai direto Ó Entendeu? Fisga Pro olhar Aperta Entrou Tá? Vem por trás Passa No Na física Do anzol E puxa Certo? Mesma coisa No terceiro Ou quarto Ou quinto Vai depender De vocês Tá? Mesma coisa Entra Pela frente Aqui assim Certo? E passa E passa Por trás E o anzol Vai ficar Muito mais Fisgador Feito Aí você Pode trocar A medida Aqui É Você pode fazer Dois Três Desse Aqui E deixar Tudo pronto Já ir colocando Aí se você Ver que O anzol Não tá sendo Eficaz Você troca Por um menor Entendeu? Maior Então vai ficar Assim ó Girador Os anzol Os anzol Tá vendo aí Ó Tô passando Devagarinho Pra vocês Poderem ver Na tela O outro Girador Com o Snap Pra você Colocar A chumbada Ok? Então acho Que tá Bem mais Explicado Dessa vez Tá? Peço aí Pra todos Aí Se inscreverem No canal Curtir a nossa Página No facebook A gente coloca Vários vídeos Lá e tal Dá uma olhadinha No nosso blog RivaldoRibas.blogspot.com.br Também tem Muita matéria legal Não só em vídeos Mas escrito Também Tá? Várias coisas Que a gente vai Colocando aí Pro pessoal E baixa o nosso Aplicativo aí Pra levar Dicas e pescas Aí Pra todo lugar Ok? Desculpa aí Não ter colocando Muitos vídeos aí No canal Porque Mudança de horário De trabalho E tal Então fica ruim Tanto é que eu tô gravando Esse vídeo agora à noite Pra colocar pra vocês Aí Ok? Mas acertando a linha A gente deixa tudo Nos seus devidos lugares Pessoal Um abraço Obrigado Tchau Tchau Não se esqueça De curtir E compartilhar Tá gente? Dá uma ajuda Pra gente aí Pra ajudar Outros pescadores Aí E vamos pescar Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma